Espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise, em sua missão de explorar novos mundos, pesquisar novas vidas e novas civilizações, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. Onde nenhuma Adriana jamais esteve. Palhaçada! Ai meu Deus, me segura que hoje é dia de falar dessa série que eu amo de paixão. Então gente, vamos falar de Star Trek. Ou melhor, dos filmes dessa retomada feita pelo rei Midas dos anos 2000, mais conhecido como J.J. Abrams, afinal de contas, tudo que esse cara toca me é ovo. Star Trek Sem Fronteiras é o terceiro filme dessa nova sequência. Os dois primeiros foram dirigidos pelo J.J. Abrams, mas o comando desse fica com o Justin Lin, só que o J.J. Abrams continua ali na produção. O Justin Lin, aliás, dirigiu três dos Velozes e Furiosos, e isso foi motivo para os fãs ficarem ali um pouco preocupados com essa direção dele em Star Trek Sem Fronteiras. Mas olha, o cara fez bonito. O roteiro é assinado pelo Doug Young e também pelo ator Simon Pegg, que vive o Scotty no longa. E gente, não sei se vocês sabem, mas ele é um tracker, ou seja, super fã de Star Trek. E de Star Wars também, até faz uma pontinha em despertar da força. E aqui nós vemos a tripulação da Enterprise caminhando para o terceiro ano da missão de cinco anos no espaço. Tudo ia muito bem, até que eles são atacados do nada, caem em um planeta desconhecido e têm que encarar a fúria de Kroll e entregar um objeto que ele tanto deseja, caso queiram sair bem dessa. Eu tenho tantos destaques nesse filme que eu não sei nem por onde começar. Primeiro que ele foi lançado antes da data prevista, para coincidir com o aniversário de 50 anos da série, que é comemorado no dia 8 de setembro. Aí tem também o fofo do Simon Pegg arrasando no roteiro. O Idris Elba, que já ganhou troféu de ator mais citado do Abô do Fim de Semana, vivendo um vilão assustador. A maravilhosa Jayla, personagem da Sofia Butella, que rouba a cena real oficial. Ela é demais. Aliás, esse nome Jayla surgiu enquanto o Simon Pegg não sabia que nome dá para a personagem da Sofia Butella. Ele se referia à personagem da Jennifer Lawrence em O Inverno da Alma. Então toda hora ele falava, aqui vai estar a Jennifer Lawrence em O Inverno da Alma. Aqui vai estar a Jennifer Lawrence em O Inverno da Alma. Então uma hora eles começaram a chamar de J-Law, como chamam carinhosamente a atriz Jennifer Lawrence. E eles começaram a falar J-Law, J-Law, quer saber? Colocaram o nome de Jayla na personagem. Que legal! Muito bacana! Poxa, a Bruna sabe de todas as coisas que acontecem. Falando nisso, o elenco está todo incrível nesse filme. Em Star Trek Sem Fronteiras, a gente descobre a importância de cada um para o funcionamento da Enterprise e como eles são muito melhores unidos. Que fofinho! Hoje eu estou muito fofinha, que eu gosto muito desse canalzinho. Pode quebrar o boneco aí. O filme traz uma linda homenagem a Leonard Nimoy, o senhor Spock da série original, que participou dos filmes anteriores e faleceu no ano passado. Também rola uma homenagem em pós-créditos para o Anton Yelting, que morreu num trágico acidente um mês antes do filme ser lançado. Nosso querido Chekhov também está arrebentando no filme e já deixou muita saudade. Assim como os homenageados, Star Trek também é eterno. Então, aluga Star Trek Sem Fronteiras com o Telecino Demenso. E que é assim, você pode viajar o espaço todinho sem sair de casa. E sabe o que é melhor? É que Star Trek, e além da escuridão, Star Trek também estão disponíveis para aluguel aqui no Telecino Demenso. Então corre para fazer a sua maratoninha. E aproveita e deixa seu like aqui, seu comentário. Você é tracker? Você gosta de Star Trek? Está ansioso para ver ou rever Star Trek Sem Fronteiras? Ou todos os filmes dessa nova trilogia? Me diz aí, me diz aí nos comentários. E aproveita e compartilha com todos os seus amigos. Não esquece de se inscrever no Downplay se você ainda não é inscrito. e clica aqui nesse zinho para mais vídeos do canal. E semana que vem, eu estou aqui te esperando. Beijo. Casalzinho mais bonito. Meu Deus. Será que você tem um perfil de casal no Facebook? Dá para fazer um perfil de trizal no Facebook? Não é?